Eu decidi abrir meu coração E entregar a minha vida pra Jesus Eu permiti que Ele tomasse a direção E a partir daquele dia meus passos Ele conduz Na minha fé eu era surdo, cego e mudo E além de tudo eu vivia isolado Mas no dia em que conheci o Senhor Provei do Seu amor, deixei a vida de pecado Mas no dia em que conheci o Senhor Provei do Seu amor, deixei a vida de pecado Eu decidi abrir meu coração E entregar a minha vida pra Jesus Eu permiti que Ele tomasse a direção E a partir daquele dia meus passos Ele conduz Eu decidi abrir meu coração E entregar a minha vida pra Jesus Eu permiti que Ele tomasse a direção E a partir daquele dia meus passos Ele conduz Ele é o caminho, a verdade e a vida Nós somos pobres, pecadores, somos pó Mas com Jesus somos mais que vencedores Vencemos as nossas dores, Ele não nos deixa só Mas com Jesus somos mais que vencedores Vencemos as nossas dores, Ele não nos deixa só Eu decidi abrir meu coração E entregar a minha vida pra Jesus Eu permiti que Ele tomasse a direção E a partir daquele dia meus passos Ele conduz Eu decidi abrir meu coração E entregar a minha vida pra Jesus Eu permiti que Ele tomasse a direção E a partir daquele dia meus passos Ele conduz Venha também você provar desse amor Pois o Senhor nos quer em comunidade Como irmãos na partilha e no louvor Jesus Cristo é o Senhor, verdadeira liberdade Como irmãos na partilha e no louvor Jesus Cristo é o Senhor, verdadeira liberdade Eu decidi abrir meu coração E entregar a minha vida pra Jesus Eu permiti que Ele tomasse a direção E a partir daquele dia meus passos Ele conduz Eu decidi abrir meu coração E entregar a minha vida pra Jesus Eu permiti que Ele tomasse a direção E a partir daquele dia meus passos Ele conduz E a partir daquele dia meus passos Ele conduz Eu decidi abrir meu coração E a partir daquele dia meus passos Ele conduz Eu decidi burning meu coração E a partir daquele dia meus passos Eleταν Eu decidi abrir meu coração Eu decidi abrir meu coração E que elecontra формa E eu premio que ele pode ter